Olhe os seus olhos, e em meio a tanto pranto, parece mentira Que o crucificará, que és o pequeno que eu envalei Que adormecia, tão logo em meus braços Aquele que sorria, a olhar o céu E quando rezava, ficava seu Meu filho, meu menino Esses pés que um dia correram, tão alegres pra mim Perfurados por pregos Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os doutores Fala no templo Que quando perguntei Respondeu com calma Que se encarregava Dos assuntos de Deus Esse mesmo menino Que está na cruz O rei dos homens Se chama Jesus Já cai a tazes O céu fica nublado Logo voltará Ao teu Pai eterno Dorme meu Dorme meu menino Dorme meu menino Dorme meu Jesus A quem eu entreguei Todo meu carinho Todo meu carinho Como em Nazaré Aquela manhã Eis aqui Sua selva Eis aqui Tua escala Tua escala Amém Dorme meu Amém Obrigado.